Moro aceita denúncia e Lula vira réu pela quinta vez De São Paulo 19 de dezembro de 2016 O juiz Sergiu Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passa agora a ser réu em cinco ações penais, três no âmbito da Operação Lava Jato, uma na Operação Zelotes e uma na Operação Janus. Nesta nova ação, Lula responderá por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro relacionados à empreiteira Odebrecht. Também viraram réus a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antônio Palotti e um de seus assistentes, Branislá Contique, além de outras quatro pessoas. De acordo com a acusação dos procuradores, parte das propinas pagas pela Odebrecht em contratos da Petrobras foi destinada para a aquisição de um terreno na zona sul de São Paulo onde seria construída a sede do Instituto Lula. A denúncia sustenta ainda que o dinheiro de propina também foi usado para comprar um apartamento vizinho a cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Outro lado Na quinta-feira, 15, quando o Ministério Público Federal apresentou a denúncia, o Instituto Lula divulgou nota afirmando que a peça repete maluquices da coletiva do Powerpoint. Trata-se de uma referência a uma apresentação de Slides de Dalagnol, em setembro, em que o procurador acusou o petista de chefiar o petrolão. Confira quem responderá à ação Marcelo Bahia Odebrecht Luiz Inácio Lula da Silva Paulo Ricardo Baqueiro de Melo Antônio Palotti Filho Dermevalde Souza Gusma Ofilho Glaucus da Costa Marques Marisa Letícia Lula da Silva Roberto Teixeira Branislav Gontique Marisa Letícia Lula da Silva